Vamos lá, bora! Uh! Deixa eu me ajeitar aqui e acordar. Salve galera, beleza? Eu sou o Chul Savioli e esse aqui vai ser a nossa primeira videoaula de desenho básico dentro do Infinity Painter. A minha ideia dentro desse curso vai ser ensinar um pouco de desenho básico e vai ser dentro do aplicativo. Coisa que provavelmente a gente aprende quando a gente vai fazer curso de desenho a gente aprende no papel, a gente vai tentar fazer dentro do aplicativo pra gente conseguir entender o aplicativo, conseguir rascunhar dentro dele e melhorar até a forma de traçar dentro dele. Porque assim, dentro do aplicativo normalmente a gente usa muito pra fazer arte final. Eu, pelo menos, sempre usei ele pra fazer arte final. Mas também às vezes de vez em quando é legal você pegar e desenhar direto nele porque você consegue também dar uma mexida na estrutura, consegue às vezes você está dimensionando o desenho, ele não está às vezes tão simétrico, você consegue deixar ele mais simétrico e você entendendo como ele funciona vai trabalhar muito melhor no seu dia a dia. Certo? Então, assim, eu já me apresentei, né? Então vamos falar um pouco como que vai ser a primeira aula. A primeira aula que eu vou passar pra vocês eu vou falar um pouco sobre entender a imagem. A gente vai entender de forma, entendendo como os objetos que a gente desenha ele tem formas geométricas. Então, assim, vou pegar que nem uma caneca. Certo? A caneca, aparentemente a gente vê a caneca. Normalmente como a gente desenha ela vai desenhar direto, pá e tal. Não. O que a gente vai tentar desenhar? A gente vai entender que ela é um cilindro. Certo? Então, ela poderia até dependendo da posição você pode desenhar um quadrado e entender depois os cilindros que tem nela pra fazer a curva a alça também pra se criar a dimensão dentro do desenho. Não tô falando, falando, falando mas a gente vai entender bem mesmo quando a hora começar a desenhar. Então, bora pra quando a gente começar a desenhar e a gente já começa a conversar sobre isso. E já vamos começar o desenho, certo? E aí, conforme a gente vai conversando eu vou explicando um pouco sobre o aplicativo falando as ferramentas que eu estaria utilizando dentro dele e aí vocês vão também pegando um pouco entendendo o aplicativo. Ok? Então, bora lá vamos começar pra explicar pra vocês tudo que eu usar dentro do aplicativo as imagens de referência eu vou deixar também ela no Pinterest tem o Pinterest meu vai ter uma pastinha no Pinterest que vai estar com tipo aula 1 e vai ter alguns objetos que eu estarei usando dentro pra desenhar e aí vocês podem usar eles também, certo? Então, bora lá vou começar, tá bom? Então, pessoal vamos lá vamos agora abrir o Infinity Painter aqui, né? Deixa eu abrir o aplicativo encontrar ele calma aí eu abri aqui o Pinterest pra gente pegar as imagens já baixei elas pro meu no tablet certo? aqui o Infinity Painter primeiramente eu vou ensinar pra vocês como abrir uma tela certo? aqui é a primeira página inicial quando a gente abre ele eu clico aqui tela em branco eu gosto eu gosto de trabalhar sempre com tamanho A4 por quê? porque se eu for fazer alguma impressão normalmente eu sempre uso ele pra desenhar pra tatuagem e tal e às vezes como já vou imprimir ele em tamanho A4 mesmo eu acabo fazendo em A4 dá pra fazer em outros tamanhos também e você pode ir testando certo? então eu entro aqui pra definições tamanho cadê? A4 tá vendo aqui 21 centímetros deve ser 210 milímetros por 297 aí depois eu clico em criar e aqui tá criado pra quem não conhece Infinity Painter eu vou dar umas dicas meio rápidas mas é só uma passagem rápida tá bom? é aqui fica uma barrinha que tem é a caneta né? o pincel então aqui no pincel você tem vários tipos de pincéis né? que é bem legal tem o pincel que faz o que finge o lápis é temos pincéis que é como se fosse canetinhas tá vendo? canetinhas temos pincéis é de caneta tipo caligráfica né? de caligrafia ó são legais também temos é marcadores tipo umas canetinhas pegada meio pode dar aquela vamos dizer imitando um pouco uma copia que é coisa do tipo tá vendo? que legal ah eu já vou dar uma dica rápida também pra voltar você dá dois cliques com os dois dedos na tela ele volta com os três dedos ele vai pra frente certo? isso é uma dica rápida e básica que é bom vocês terem noção é e aqui você vai suçando e pesquisando depois pra ver qual que vocês gostam mais eu pra fazer o sketch eu gosto sempre de usar o lápis eu uso as vezes o Procupencil né? que é esse aqui ou pode usar o 2B ou o HB né? porque o HB é o lápis que a gente usa normalmente no dia a dia certo? ó vou pegar ele aqui ó ele fica bem clarinho né? eu bem sincero eu não gosto tanto dele eu vou usar o 2B então ó 2B pra gente fazer uns sketchzinhos o que acontece aqui no no tablet? quando você risca reto ele fica mais fino você risca de lado ele fica tá vendo? um pouquinho mais grosso entendeu? é algo que você vai testando também aqui temos a borracha a borracha temos também as mesmas funções no pincel né? pra você escolher a sua borracha eu vou deixar uma borracha seca deixa eu pegar aqui ó só pra caneta mesmo e vou deixar a borracha mais seca vou colocar um sólido de pen aqui deixar ela mais seca pra quando eu precisar aqui aqui deixa eu explicar também esse aqui do dedinho eu não vou explicar por enquanto não vamos usar aqui você escolhe os tamanhos do pincel né? o ângulo temos mais funções ainda eu gosto de colocar um pouquinho suavizar um pouco pra ele me ajudar na hora de traçar ele dá uma menos tremida sabe? ó deixa eu tirar aqui ó ele dá menos tremida ele dá uma eu não sei explicar muito bem o que ele faz mas ele deixa o traço um pouco mais suave pra ter menos correr risco de tremer né? então é legal deixar ele mais ou menos assim deixa eu apagar aqui vou até limpar direto que aí fica mais fácil ó então aqui você vai vendo aqui é das cores você pode escolher a cor que você quer usar o seu pincel aqui é a opacidade do pincel que você pode escolher a opacidade certo? do pincel ou da borracha também você pode usar também pra borracha aqui são as layers né? as layers são camadas que você pode é... normalmente quando a gente desenha no digital a gente sempre cria mais de uma camada pra caso às vezes errar ou também camadas pra criar um efeito diferente temos vários tipos de camadas usos da camada sabe? então como a gente vai fazer o desenho básico eu vou deixar por enquanto só uma camada e conforme a gente for fazendo a gente vai colocando mais camadas tá bom? é... eu acho legal a gente inicialmente sempre opa é... eu acho legal eu vou esconder um pouco aqui a camada calma aí deixa eu esconder ela pronto só deixar vai vai só deixar escondidinha aqui pra gente não precisar mexer com ela então vamos pro que eu queria mesmo que me interessa se você quiser fazer um aquecimento de traço eu gosto de desenhar sempre com uma cor mais clara tipo eu gosto de desenhar com vermelho no dia a dia eu gosto de usar lapiseira vermelha pra fazer os meus sketches né então assim eu gosto de desenhar com vermelho se você quiser dar uma aquecida no traço você pode aquecer o traço pra você conseguir entender como vai ser desenhar na tela normalmente a gente usa algumas formas pra gente aquecer o traço é bom pra quando você aquecer o traço quando você começar a desenhar sua mão já vai tá meio desenvolvida pra isso sabe fazer bolinhas a gente aquece o traço que aí quando for desenhar você já vai ver que você já vai desenhar diferente isso é um treinozinho que é legal fazer a gente faz muito no papel principalmente em escola essas coisas assim de desenho a gente utiliza isso com os alunos aprende isso pra quando você começar a traçar sua mão já tá meio aquecida tipo um aquecimento antes do jogo sabe você vai fazendo vai treinando e até sua mão vai ficando meio firme e tal eu vou falar bem verdade eu sempre enganava o professor e pulava essa parte mas eu acho assim se você tá disponível pra fazer não custa nada você vai ver que isso vai fazer diferença depois na hora de começar a desenhar isso faz muita diferença ainda mais que a tela ela é diferente do papel que nem meu tablet eu não tô usando nem de película deveria usar deveria mas não tô usando aí ó que legal então você vai treinando o traço até uma hora você fala assim nossa tô bom certo então deixa eu apagar vou ensinar vou ensinar outra parada que é como pegar uma imagem pra jogar aqui dentro certo você clica nas três bolinhas põe importar galeria galeria a galeria vai ter as imagens que você tem no seu tablet certo eu vou usar inicialmente a imagem da caneca vai vou usar da caneca pra começar foi o primeiro que eu falei eu vou pôr o primeiro como camada pra ele ser uma camada dentro da folha aqui tá vendo vou deixar ele como camada dentro da folha fiz uma camada dou um ok aqui ele vai ser pra gente entender mais ou menos o que eu tinha falado sobre entender as formas certo quais são as formas principais pra quem já jogou playstation sabe qual ação né é o triângulo bolinha e quadrado x a gente deixa fora certo a gente jogou playstation mas o x vai ficar fora triângulo quadrado bolinha quando você vê a caneca o que você consegue observar nela né a gente consegue perceber que aqui vou até deixar ela mais transparente vou colocar transparência nela aqui o que a gente consegue perceber dentro da caneca né deixa eu criar uma nova layer eu vou fazer com a vermelha mesmo ó a gente pode perceber que aqui ó ela é praticamente um quadrado ó deixa eu fazer um tracinho aqui ó tá vendo ela é praticamente um quadrado porém se você reparar bem eu vou até fazer um risco no meio pra gente ter uma noção do centro dela mais ou menos ela tem duas elipses outras duas formas o círculo tá vendo ó uma elipse aqui ó o bom de aquecer o traço você vê que meu traço tá bem aquecido né então aqui ó e outra elipse aqui ó a gente tem duas elipses certo opa aquela elipse bonita que eu fiz e nisso ela já se torna ela vira um cilindro né só que se você pega é se você observar bem ó como ela se forma um cilindro dentro você começa a perceber que as formas são sempre assim sempre tem é quadrado bolinha às vezes tem triângulo aqui já é uma outra forma aqui a gente pode ver que ela pode ter a forma aqui ó que seria aqui assim ó ela tem uma forma meio que quase um quadrado tá vendo ó a gente poderia usar o quadrado nela certo aqui ó ó e faz isso aqui ó não sei se vocês já desenharam tipo um cubozinho assim ó só que aí ela tem que ficar redondo né no desenho ela é redondo mas você tem uma noção que ela tem a entrada e a saída entendeu a gente tem uma noção de entrada e saída certo eu vou pegar outra imagem pra gente ver quer ver deixa eu até esconder essas daqui vou entrar de novo nas outras bolinhas importar galeria que vem vamos pegar acho que muita gente nem conhece mais né tv de tubo é acho que muita gente hoje em dia já não conhece a tv de tubo eu até já quase esqueci dela também eu sou jovem ó eu vou deixar ela transparente também igual a outra pra gente conseguir entender as formas que tem dentro dela ó ela é meio retangular tá vendo apesar de ser meio redondinha ela é meio retangular então você tem que entender aqui ó tá vendo ela tem esse quadrado aqui ó que é o retângulo principal dela será que ela tá com uma distorção de leve né aqui pra quando a gente descobre que tem a parte traseira normalmente ó você faz a gente consegue ver pra ter a terceira dimensão dela tá vendo ela tem o cubo pra ter que fazer esse cubo como se fosse esse retângulo que tá na frente e atrás também ó não necessariamente a gente tem que desenhar ele né mas a gente tem a noção que ele é um um cubo e tudo e tudo vai gerando em formas né aqui na frente tem um quadrado aqui tem um círculo ó tem esse círculo aqui ó ao mesmo tempo ele tem aquela forma retângulo aqui também ó temos um quadradinho aqui mesmo ele sendo arredondado ele é um quadrado também ó né essa forma aqui de baixo também certo olhando assim a gente já consegue entender as formas com mais facilidade né deixa eu pegar outro objeto aqui pra mais mais dificilzinho vamos dizer tem várias esse aqui tem mais formas ainda cadê aqui ó o violão deixa eu esconder esse aqui aqui ó o violãozinho deixa eu ver a capacidade dele eu tô desenhando em cima da folha da imagem mas a ideia é vocês pegarem e desenharem não em cima mas desenhar do lado a gente pode deixar a referência na lateral e desenhar por fora certo tô só mostrando pra mostrar as formas ó o violão ele pode ser tanto você pode conseguir encontrar ele tanto em retângulo tá vendo ele é quase um retângulo mas é um retângulo não perfeito né porque olha o que acontece aqui com ele ele tem uma curva mas se você olhar bem aqui ele pode ser um um círculo aqui ó ixi tô desenhando na mesma layer desculpa gente eu vou fazer outra layer aqui pra desenhar por fora que aí fica mais escuro ó ó tem um círculo aqui né você vê que tem outro círculo aqui além do círculo central ele tem outro círculozinho aqui e aí é onde junta eles ó né aí pra fazer a parte de trás é como se fosse uma versão dessa da frente aqui a gente vai só puxar né a gente puxa a forma como se fosse uma sombrinha atrás dele pra ele fazer esse volume né que dá essa impressão de 3D né aqui é um retângulo ó é um retângulo compridão mas ao mesmo tempo você vê que ele ele vai fechando conforme ele vai subindo ele vai fechando né aí aqui também tem um um retângulozinho ó só que ele tem outra forma tá vendo ele não chega a ser um retângulo retângulo fechado mas ele tem várias formas ó mas aí também tem a questão do quadradinho pode fazer aqui ó né aqui tem também uma dobrinha certo eu tô mostrando assim tipo meio de quebradinha assim mas a questão é vocês tentarem fazer sem copiar por cima quer ver eu vou pegar agora um eu vou apagar todos esses aqui que eu fiz vou escolher todos e qual é o legal que a gente tá fazendo aqui tô pegando esses objetos é sempre bom estudar é criação de objeto porque normalmente como a gente vai fazer se você não tem essa noção de forma você vai desenhar seu personagem você vai fazer uma caneca assim ó que nem quando a gente é normalmente é criança a gente acaba só desenhando isso aqui né ah isso aqui é a caneca né ah caneca e você vê ele fica plano ah vou desenhar um violão ah putz o violão é assim ó aí você vai lá e desenha um violão assim reto apesar que até pra desenhar assim tem que saber entender um pouco das formas né ah esse aqui é meu violão bonito reto se você colocar mesmo esse desenho aqui do violão estranho se pegar e fazer uma curvinha nele aqui assim já vai ficar mais legal tá vendo já vai dar um nossa que vibe um pouco mais mas tá legal é mais ou menos essa é a ideia que eu quis dizer deixa eu limpar agora eu vou fazer o que eu vou pegar um dos desenhos e vou desenhar do zero ele desenhando sem copiar por cima e falando sobre como que a gente vai utilizar as formas eu vou importar novamente né na galeria só que dessa vez aqui eu vou pegar essa taça aqui ó e dessa vez vim te colocar como camada eu vou colocar como referência a referência ela vai ficar aqui no canto ó você consegue deixar ela no cantinho e ela não atrapalha você na hora de desenhar tá vendo e aí como que a gente vai fazer pra gente entender esse desenho né primeiramente a gente vai entender as formas que ele tem a gente cria tenta entender um pouco das formas eu vou fazer esse primeiro gordinho aqui essa taça pinot noir o que que eu faço eu pego eu faço o traço do meio central pra entender onde é o centro dele aqui eu entendo que ele tem ele tem um círculo pelo menos a minha visão então aqui ó é a minha forma de trabalhar eu entenderia o círculo primeiro certo passo o círculo eu tento entender qual o tamanho que tem aqui pra cá como a gente ta fazendo na tela né eu vou fazer muito a olho isso principalmente os primeiros desenhos mas quando a gente vai fazer realmente um desenho realista a gente acaba tendo que medir um pouco pelo tamanho você vê que a parte de baixo da taça ela é muito é um pouquinho maior que a parte de cima né mas de qualquer forma ó eu fiz o círculo aqui eu sei que é reto a ponta só que a ponta ela é um pouquinho menor que a parte da curva do círculo né então a gente vai fazer meio que assim ó essa taça você vê que ela tá meio ela tá reta né então você mal consegue ver a curva da parte de baixo dela né aí aqui você vai fazer é bem fininha essa parte de baixo que é a parte dos aqui a gente faria tipo um retângulozinho né aqui seria um retângulozinho e aqui tem a gente consegue ver duas elipses uma aqui em cima uma aqui na verdade são duas três quatro cinco elipses né aqui você não vê muita elipse você vê a curvinha mais ou menos aqui de leve mas você não vê a elipse né nem aqui em cima aqui em cima tá reto mas na parte de baixo você consegue ver a primeira elipsezinha tem uma segunda elipsezinha aqui tem a terceira elipsezinha e tem uma quarta e tem uma quarta e tem uma quarta que é a elipsezinha da dobra de baixo né porque tem essa elipse pra ela fazer essa curva aqui ó essa curvinha aqui ó acho que eu teria colocado mais pra cima né essa essa terceira elipse eu vou até apagar aqui eu gosto de usar vou mostrar uma borracha que eu gosto de usar bastante aqui que ela apaga bem mais rápido eu coloco em preenchimentos pego esse aqui ó solid fio ela desenha como se fosse uma placa ó ela apaga bem mais rápido então aqui ó vou fazer mais uma elipsezinha o legal do aplicativo que se você fizer bem fraquinho ele traça bem fraquinho não sei se o tamanho acho que ficou muito grande né porque você vê aqui ó ela é um pouquinho menor que você traça aqui ó nesse primeiro momento a gente pode rabiscar bastante depois a gente vai fazer uma layer em cima pra fazer tipo um acabamento final dele né aí aqui você pega ó vai fazendo a elipsezinha como tem duas elipses eu vou fazer eu vou dar um gato aqui e vou colocar só a elipse de cima realmente aí de baixo a gente só faz a novinha aqui ó aí mais ou menos aqui a gente também tem uma elipsezinha bem aqui e tem uma bem aqui ó a gente entendendo como que é o formato da taça falar assim agora eu quero deixar um pouquinho mais refinada né o traço que é o primeiro esquete vamos fazer o traço com a canetinha pra como se fosse um uma arte final é simples mas pelo menos a gente consegue ter um né é uma arte final digital poderia dizer talvez um ícone digital sabe eu vou pegar a canetinha preta vou deixar preta agora né eu crio uma nova layer você clica aqui no mais você cria uma nova layer e aí eu vou pegar a canetinha cadê a caneta vou pegar a caneta essa manga ink aqui que ela afina a ponta conforme a gente desenha se você põe forte o traço ela fica grossa a ponta deixa um pouquinho maior pra vocês estenderem ó aqui ela fica grossa e conforme você vai tirando a canetinha vai ficando fina tá vendo a pressão que você dá na a canetinha deixa eu ver aqui assim pra facilitar nosso trabalho né pra fazer uma arte final a gente pode usar as ferramentas que tem dentro do aplicativo como é uma taça e é uma taça simétrica eu vou dar uma dica que facilita o trabalho que seria esse aqui ó você clica aqui né nessa primeira esse compasso você pode usar esse aqui ó é cadê cadê esse aqui ó simetria vertical né a gente clica na simetria vertical a gente encontra o centro da nossa taça vê que minha taça ela não ficou 100% reta né então a gente vai ter que dar uma ajeitada nisso no próprio desenho mesmo é eu vou bloquear ela aqui deixa eu dar uma ajeitada no meu desenho só pra a gente acertar algumas coisinhas né como agora é uma arte final a gente pode fazer isso entendeu é aqui ó só deixar um pouquinho mais centralizado aqui nesse ponto e aí depois a gente vai arrumando conforme a gente vai fazendo né você vê que aqui ficou meio tortinho mas aí a gente vai deixar simétrica essa parte essa parte vai acabar ficando simétrica também tá bom ó eu vou pegar deixar uma grossura média aqui assim vou deixar sei lá oito né tem um outro aplicativo aqui outra ferramenta eu gosto muito de usar ela quando eu vou fazer a arte final no desenho normal eu não uso porque ela deixa engessado o traço mas talvez parte final tem gente que não gosta mas eu acabo gostando de usar que é essa daqui né que chama preguiçoso o que ela faz na hora que você vai puxar o traço ela meio que ela puxa meio devagar tá vendo e aí você consegue ter um pouquinho mais de vamos dizer de ah fica mais objetivo o traço não é bem objetivo mas ela ela facilita um pouco na hora de traçar ó vou dar um zoom aqui ó com as duas mãos você dá o zoom assim ó com os dois dedos ó vou puxar aqui ó o traço você vai ver que vai riscar aqui desse lado também vou até deixar um pouquinho mais é opaco com a quantidade menor aqui ó se liga aqui eu vou fazer o primeiro traço ó dele opa deixa eu voltar pra layer certo ó vou fazer o primeiro traço dele ver que vai riscando os dois lados ficou os dois lados tá vendo como eu tô fazendo um meio rápido talvez talvez não vai ficar tão certinho porque normalmente eu coloco o zoom no máximo assim no talo pra fazer ó agora eu vou fazer uma curvinha daqui ó me torti né meu desenho calma aí deixa eu ajeitar de novo aqui calma aí essa parte aqui é mais treta hein vamos lá puxar ela aqui também opa volta vou pegar um pouco aqui a tela pra facilitar o meu traço tá opa arrei volta ó ó tá curva muito feia né vou ajeitar de novo aqui assim a gente tem um pouco melhor não ainda tá feia ainda calma de novo é ó quer a parte da simetria às vezes também não funcionou não ficou ainda 100% do jeito que eu queria mas funcionou aqui a gente pode fazer aqui a curvinha daqui ó ele tem uma lágrima aqui também só pra gente ter uma noção do que ele tem aqui ó só pra gente ter uma noção de traço né essa daqui não é uma como seria uma arte final desenhando um copo real tô fazendo com os tracinhos como se a gente fizesse sem traço aí teria que usar outras ferramentas pra gente fazer até esse esquema do simétrico que eu já não usaria né deixa eu tirar aqui ó tirar uma coisinha aqui pra gente como ficou aqui mais ou menos aqui ficou meio feio né poderia apagar e fazer de novo essa parte aqui não ficou tão legal ó deixa eu apagar aqui fazer ele reto de novo tem outras formas de fazer ó se eu tirar esse modo preguiçoso quer ver deixa eu apagar aqui ó eu posso pegar e traçar aqui ó ele vai sair tortinho mas eu seguro e eu consigo ajeitar ele reto tá vendo opa afinal ele deu uma cagadinha aqui ó tudo bem só pra gente tomar no centro aqui ó tá apagada ó tá apagadinha e aí a gente tem um um canequinho tá vendo é acho que deu pra dar uma entendida do que eu quis dizer né o legal é a gente exercitar a mão sempre os objetos tá vendo uma canequinha básica dá pra sombrear? dá pra fazer uma pintura legal? dá esse traço aqui ficou legal? não não vou ser bem sincero não mas é pra ter uma noção de desenho né se for fazer outro objeto a gente pode fazer de outras formas também certo mas é pra gente entender um pouco como desenhar o básico você utilizar essas ideias essas técnicas pra fazer outros objetos o legal é tentar fazer isso até entender realmente como funcionam os objetos que uma hora você vai fazer isso no automático quando você menos perceber você já tá desenhando no automático dessa forma tá bom? e é isso esse aqui é o nosso primeiro vídeo né eu vou pedir pra vocês aí que gostaram do vídeo curtir compartilhar entenderam que próximas aulas vai ser mais ou menos essa pegada e vai funcionar mais ou menos assim tá bom? espero que tenham gostado se eu falei demais ou se quiserem que eu fale sobre alguma outra coisa que eu não falei é só mandar uma mensagem que eu vou respondendo e conversando com vocês tá bom? e é isso que eu vou fazer o que eu falei então eu vou fazer o que eu falei